olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde aí a todos vamos aí aos palpites de reforço para ptv ptn coruja do dia de hoje né hoje que o dia 23 de agosto de 2018 hoje o dia tá bom já deu a cabra na cabeça já deu a centena 490 na cabeça não deu para dar um talinho bom então hoje tá o dia do tal né hoje tá ótimo aqui ó beira desse laguinho aqui ó é uma marizada boa aqui ó sítio aqui do meu amigo osvaldo olha só chique o sítio aqui hein olha só tô bom é céu bonito cachorrinho nervoso ali não vamos ver aí que que aconteceu nos jogos de hoje né vamos aí ó aqui vídeo fora deu borboleta na cabeça aqui com 914 então quem tiver pedido com palpite no cavalo aí 941 419 do cachorro essa aqui dá um peru aí quase 080 646 que dá um elefante aí com a 446 né o cavalo com a 644 macaco com a 466 essa 321 da 123 né que a data de hoje aqui deu 321 321 também como é que é são com a irmãs e eu joguei vaca e quase 099 vivei 998 então essa dá uma 988 aí também do tigrão uma boa né então ventinho aqui ó aqui ó 967 dá uma 976 do pavão essa 086 aqui dá uma 068 aí no macaco essa 321 então dá 123 aqui pode dar uma 223 ou 322 da cabritinha coelho com a 938 pode dar um viado aí com a 893 389 do urso 027 a inversão boa dá 720 do cachorro 270 do porco né 072 a 412 aí ó essa já parei de julgar aí meu grande amigo aí até esqueci o nome dele agora aqui é muita gente né mas eu já parei de julgar há muito tempo a danadinha veio hoje ele ganhou ela 931 da 903 da borboleta 319 do cachorro essa 094 que deu aqui virou no coco para 490 essa eu tenho certeza que muita gente ganhou independente aqui da virada que nós tinha passado a 490 né então deu para dar um talo tomara que josué meu grande amigo josué apolido tenha ganhado hoje essa 572 da 275 do pavão 752 do galão 527 do carneiro aqui ó 664 essa 664 aqui ó aqui ó 646 664 então essa dá uma 466 do macaco 137 pode dar 713 da borboleta 731 do camelo essa 631 aqui pode vir uma cobrinha aí com a 136 361 do leão 494 aqui pode vir um galão aí com 949 994 aí do viado essa 406 aqui pode dar uma 640 ou 604 aí do avestruz como é que tá doutora Dilson e Osvaldo tudo tranquilo qual o bicho de hoje Osvaldo? Olá jacaré jacaré cachorro, jacaré e vó eita esse aí é o proprietário do sítio grande sanfoneiro Osvaldo bom nós estamos fazendo a filmagem aqui para os palpites de logo mais é tudo bom então ó de acordo aí com os com os resultados ó eu vou de macaco aí com 65 vou na águia aí com 08 vou no jacaré com 57 ó combinou com o do vadinho aí ó vou no peru com 77 e o ursão aí com 90 então macaco, águia, jacaré, peru e urso e essas daí são as centenas ó tomara que seja mais talo né tudo bom ó o cachorrinho tá nervoso lá ó tá aí alguns duques de dezena bons aí pra julgar e também alguns ternos de grupo e nas milhar eu vou de opa calma vento 0165 aí do macaco 11,08 da águia 0157 do jacaré 0177 do peru e 31,90 do urso beleza? então isso aí são os palpites então ó lá tem um gadinho lá pastando ali embaixo então isso aí são os palpites então pra PTV PTN e também coruja tomara que seja talo né hoje tá bom hoje não podemos reclamar que tá chique é isso? forte abraço a todos aí e boa sorte!